Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, para você que ainda não me conhece, é muito prazer Eu me chamo Christian Neves e seja você hoje muito bem-vindo à avaliação desse Virtus Exclusive esse aqui que é o modelo 2024, temos o likezinho lá no início do chassi Para lembrar mais todos da distribuição e toda e qualquer informação em relação ao distribuição você vai colocar na descrição abaixo desse vídeo Bom, nesse vídeo de hoje eu vou fazer informações em relação à configuração desse carro como um todo Já parte do princípio dessa cor que ficou bem bacana em relação a esse carro praticamente não tem cromado Então a gente percebe que as linhas que tem aí em preto, no preto brilhante, tem um obstáculo mais interessante do que na cor prata, digamos assim E óbvio, valores que esse carro oferece como um todo Então sem muita avaliação, vamos começar uma exploração em relação a esse modelo Então ó, a gente encontra um carro com antenas traseiras com lascas escurecidas Temos aqui ó, um aerofólio bem bacana, cara, isso aqui, olha só Tem aquela pegadazinha esportiva, né? O preto brilhante, inclusive Tem os desembarques do duvido traseiro Ou brake light, tá? A antena de teto também, ela é daquele tipo palito Você encontra ainda o nome Virtus, o preto brilhante e o motor aí, que é o 250 TSI, tá? Bom, câmera de ré Temos sensor de estacionamento também traseiro Você encontra aí detalhes de 80 brilhantes Gente com grafite também bem bacana aqui abaixo, grafite brilhante E aqui, a traseira desse rapaz com um dele Já em relação a que é a lateral, você tem ainda Vidros verdes A polona de porta no preto fosco E também toda a moldura de porta também até a polona C Também a moldura aqui até a polona A, tá? A capa do retrovisor no preto brilhante Com a refeição de setas E não temos luz de poça nesse caso As maçanetas são na boca da caçamba, é da carroceria E vindo aqui para a parte frontal Temos aqui conjunto óculos com aças escurecidas Farol de nebrilha também Nome exclusivo na grade principal E falando na grade principal Temos aqui uma grade no preto brilhante também Que é bem interessante essa questão, né? O emblema aí já é o novo emblema da Volkswagen Abaixo você encontra aí o sensor de estacionamento dianteiro Tem os sensores E também você tem aqui A drag inferior aí, né? Como se fosse uma colmeia Uma colmeia bem maior Né? Diga-se de passagem E também no preto brilhante Cara, esse aqui também ficou bem legal, tá? Bom, a hora da manjar do carro feito Agora Vamos começar aí a falar para você Em relação à configuração desse carro Bom, a gente sempre começa pela questão da suspensão do carro Então nós estamos aqui na direita de nossa suspensão de Brant McPherson Para trazer a sua instituição Ambos aí com molas helicoidal, tá? Já em relação ao jogo de rodas Vou pegar aqui a roda traseira Então nós temos aqui O pneu da marca Deixa eu achar aqui Frank Touring Não, é Budia, tá? É Budia O modelo que é o Ackley Touring Tá? Com medidas 205, 45, 48 Então a gente percebe que o pneu Ele tem um perfil mais fino Ou seja, aquela pegadazinha esportiva bem interessante A roda aí no bicolor, né? Com o diamantado um pouco mais escuro Com o preto brilhante E o interessante Como nós estamos na parte traseira do carro A gente encontra o que? Frios a discos nas quatro rodas Na traseira são frios a discos sólidos Tá? Na traseira E na dianteira Frios a discos Porém discos Venturados Bom, vou falar um pouco para você agora Sobre a questão dos itens de série, tá? Então temos muita coisa para falar aqui De passagem Um carro que conta com a ACC Que é o controle adaptativo de velocidade e distância Freonagem automática de emergência Assistente para a parte das recebidas Airbag frontal são dois Laterais são dois Os bancos dianteiros E dois de pochina Totalizando aí seis airbags Alerta solar e visual De não utilização dos cintos de segurança Dianteiro e traseiro Alto-falante são seis Ar-condicionado digital Que é o climatronic Que está com filtro de poeira e poli Boa aí, pessoal É o ar de uma zona só, tá? Carregador de celular por indução Coluna de direção com ajuste de altura e profundidade Controle eletrônico de estabilidade Controle de tração e bloqueio eletrônico diferencial Detector de fadiga Direção elétrica Espelho retrovisor interno eletrocrômico Espelhos retrovisores externos aí Eletricamente ajustáveis e rebatíveis Com a função de tilt-down do lado direito O que é isso? Quando você engata a marcha a rem O espelho, ele vai baixar um pouquinho mais Para que você possa ver o meu fi E aí, de alguma forma Você não venha aí arranhar As rodas do carro Tá? Bom, ainda sobre itens de série Temos ainda faróis com função Comin e lin-rong Luz de condução de onda em LED Tá? Ao lado do farol de neblina Farol de LED aí Com luz de condução de onda LED integrado Farol de neblina com função Com luz de conversão estática Lanternas trazidas em LED Painel de instrumentos de 10.25 polegadas Revisão de série Três primeiras revisões com gratuidade De mão de obra aí E de peças de troca obrigatória Sessão aí Sessão de choveu crepuscular Sistema VW Play Pra VW Play de 10.1 polegadas Top screen com app connect Sistema de controle de pressão dos pneus E sistema de frenagem automática Após colisão Que a Volkswagen instula aí Como pós-colisão brake Bom, tem ainda tomadas USB Tipo C Vídeos elétricos dianteiros E trazidas com a função Antônio nos dianteiros E volante com volante multifuncional Em couro com Shift Pedals Ou Pedal Shift Enfim As borboletinhas Da tela pegada Escondindo na troca de marchas Bom, vamos lá, né? Você que chegou até aqui A parte do vídeo Vamos falar sobre o conjunto O código pra você E como eu espero você Agora há pouco O conjunto óptico Literalmente em Full Edge Tá? Então nós temos Os faróis aí Em LED Com os piscos também E o farol de neblina também Tá? Vamos só desligar aqui O pisca Pra vocês verem Que ali no local do pisca Fica o DRL E vocês estão tendo Uma prévia da parte Inteira do carro Então olha só Então como eu disse Olha só Como é que fica legal Dá aquela pegada assim A mais Bruta Contra Vou lhe dar novamente Vou lhe dar novamente Para eu poder mostrar aqui Os repetidores de seta E também As lanternas traseiras Com os piscos ativos Então olha só Repetidores de seta Também em LED No retrovisor Nas lanternas traseiras Você vai encontrar A assinatura em LED Bem bacana também A LED Também No farol Aliás LED também Que farol Cris Na iluminação de placa Tá gente Galera tá quente Hoje de novo mano Como é que Como é que a gente Vai conseguir Sobrevendo esse calorzão A gente Misericórdia Aqui tá marcando Trinta e cinco graus Hoje A gente nem consegue Racionar direito Mas enfim Tá aqui ó Leia as placas E aqui É a imagem Que você encontra Referente aí A O jogo das matérias Tras em funcionamento Desse vídeos Exclusive né Poder 2024 Bom Vou desligar o carro Mas eu vou voltar Para a gente falar um pouco Sobre a questão Do porta-mala Que é o porta-mala Até bem Grande nível Essas passagens Quem tá deixou Estou tendo uma prévia Do carro Certo Então Desligar aqui Tudo certinho Espero que esteja Aberto o porta-mala Senão a gente vai ter que lidar O carro de novo Que é que isso abre Com a multimídia Ah tá aberto Bacana Bom Pessoal é o seguinte Aqui você vai encontrar 521 litros de porta-mala 521 litros Com 447 quilos De carga hoje Tá A gente percebe Que lá temos Nós temos Um maior que ser Partidos A iluminação de cortes Eu uso Toda a parte De acabamento Interna Do porta-mala Aqui são os tapetes Tá Em carfete Deixa eu ver se eu consigo Abrir aqui Vou mostrar pra você A questão Do step Step do tipo temporário E aqui uma coisa Que eu já vi Que vocês vão mostrar É a questão Do antissequestro Então aqui nós temos A destrava Da tampa Do porta-malas E aqui que é isso É a imagem que você Encontra referente A esse Virtus exclusivo Exclusivo Modelo 34 Pra tampa do porta-malas Aberta Bom vamos lá Na explana Joutins Eu e você Que está Até essa parte Aqui do vídeo A questão Do constro mecânico De cara a gente percebe Que esse carro Não conta Comanda acústica Temos aqui A varechinha De sustentação Da tampa Do capô Inclusive Com a setinha Indica no local Correto E ela fica Travada Aqui Tá Bom Abaixo do capô Nós temos aqui Um motor 1.4 turbo flex Congestão direta Comando de válvore Duplo no cabeçote Corrinha dentada Temos função Sistema start-stop E seleção De modo de corrupção É um carro Com quatro cilindros E também temos aqui Tuchas hidráulicos Tá Só 150 cavalos De potência Com 25 Pouso de toque Daí aquela cristal Do motor 253 TSI Só 0 a 100 Aproximadamente 8.5 segundos E sua velocidade máxima Podendo chegar A os seus 219 km por hora Tá O câmbio É o aqui 250 É o câmbio automático Pouso de toque Bom Isso pra você É um carro O turbo Ele é um carro flex Também Então a média de consumo Na cidade De o etanol Vão ser de 8 km Redondinho Na cidade E na rodovia 11.9 Já na gasolina 10 Redondinho Na cidade E na rodovia Na gasolina 14.7 Mas pra você Depende Muda a disposição Tráfego da via Pra poder fazer Para mais Ou para menos Tá Bom Tanto de combustível De 52 litros A porção Ela fica aqui Do lado Do Passageiro E aqui A imagem Que você vê Referente aí A esse visto Exclusive Com a tampa Do capô aberto Bom Vamos lá Nesse programa Júlio Mais uma vez Questão da parte Interna E interna Do carro E acabamento Pessoal O seguinte O exclusivo Tá É a versão Mais Completa Digamos assim Da linha Virtus E Atrás Você encontra Aqui ó Tudo Todo fogo de porta No plástico De ele Tá bom Os quatro vídeos São elétricos A máscara Daqui Ela simula Um aço Povado Mas é plástico Os blocos Revestidos Incluem Tá Você encontra Assim do tipo Três pontos E três encostos De cabeça Como você pode perceber Detalhes aqui ó No encosto E no assento Também Você tem ainda Isofix O foro do tempo Na cor preta E o seguinte galera Não tem Alças Pequepis Tá Creio aí Por conta dos Realmente ó Os airbags Aqui laterais Tá De por China Bom Não tem os bolsões De porta revista Atrás do banco Do passageiro Do motorista Apenas atrás do banco Do passageiro E aqui meu amigo Tem mais para o porta celular Do que porta revista Doce de ventilação Para os ocupantes Aqui do banco Traseiro E também Temos tomadas USB Aqui embaixo Baixo Bom Agora em relação A porta Da frente Da porta De janteiro Nós temos aqui ó Plástico Plástico Aqui ó Revestimento em couro Aqui já é tecido Tá Tecido Tecido Tá bem bacana Essa questão Os quatro Vindos são elétricos Bloqueio do vento Traseiro E o ajuste do vento Externo De forma elétrica Tá Abertura e fechamento Das portas Na verdade O destravamento E o travamento Das portas Você encontra Ele aqui A massa Traseira Os bancos Mereciam Ser bancos elétricos Mereciam Mas não temos Bancos elétricos Aqui nesse caso Tá Então temos aqui O ajuste do banco A lavandinha Para colocar o banco Para frente e para trás Ajuste do volante Mais uma lavanda Que faz para levar Para abrir o capô do carro Toda a parte A gente já põe Junto lógico O banco aí Do carro É bem bacana Vem com nomezinho Exclusive também Costuras brancas E aqui você tem O ajuste Do cedo de segurança Tem uma coisa Que vocês Perguntam Em relação a isso Bom Agora A bordo Do Exclusive Galera Vou falar uma coisa Para vocês Aqui do lado Nós temos O confortline O confortline Não é o highline Que nós temos aqui Do lado Pensei que era O confortline Mas é o highline O que que acontece Vamos lá O painel Tá Do Exclusive Na minha opinião Poderia vir na cor Café A corzinha café Inclusive aqui É vestimento Em couro Toda essa parte Aqui é o couro Aqui embaixo Também é couro Fazendo junção Aqui Vem com nomezinho Exclusive E detalhes Da postura em couro Aqui plástico duro Plástico duro Presta bem atenção Como é que é o painel Tá Do Exclusive Essa parte aqui De acabamento Eu vou levar vocês Agora aqui Para conhecer Como é que é a parte interna Se você não conhece Obviamente A parte interna Da abre ação Highline Eu em particular Eu preferiria assim Ali Tá Bom Mas é questão de gosto Eu acho que não tem opcional E que vocês preferiam Assim no Exclusive Ou vocês preferiam Do modo como está Aqui Aqui Né A sua cinza Enfim Que as pessoas gostam Deixem embaixo nos comentários Tá Bom Você encontra No painel Ele é o ativo A chave do carro É essa chave aqui A mesma chave Na verdade Não mudou nada A mesma chave Canivés Porém Nós temos aqui Está Engin Deixa eu lhe dar o carro Para esse ar Porque está Quinto com força Você tem noção Está marcando aqui Deixa eu focar 30 graus 30.5 Mas cara A extensão técnica É bem Maior Do que isso Tá Bom Deixa eu aumentar Aqui O fogo de ar-condicionado Já a gente está mexendo nele Ele é Tourscreen Né Então Aqui tem a questão De circular Circular é melhor Porque o vento É que ela está Mais forte Deixa eu baixar Aqui o volume Certo Beleza Vou botar aqui Do sério Tranquilo Bom E aqui você faz A questão da regulagem Da temperatura Tá vendo Não Temperatura Você vai passando Com o peito Do dedo Tá E aqui a questão Aí do Nem fala Do desembaçador E qual a posição Que você quer Aqui que o vento Venha para você Até o olho Se o violão Vai diminuindo E eu passando Dele vai aumentando Tá E aqui eu vou Olha lá Vou pressionando aqui Só passando De cima E é isso Tá Aqui basicamente É isso Com os bem Normais A diferença Que você vai fazer Com o peito Do dedo Tá Aqui nós temos Caridado por indução Duas tomadinhas USB Do padrão novo O botãozinho Do estágio Em guine A lata de macho Com a basezinha Em couro O volante Também multifuncional Tá Com o investimento Em couro Você percebe Pela costura Temos diversos Comodos Aqui no volante Temos os Pedal shifts E uma coisa Que eu acho Que eu acho Vox Assim Ela Enfim Na minha opinião Ela vacilou Aqui Que ela poderia Muito bem Manter O GPS Aqui no painel Salvo engano Desde a versão 2021 Ou 22 Né Dos modelos Que tem Esse painel Aqui no full display Ele não Vem mais Com a questão Do painel Aqui né O GPS No painel O meu polo Que é o mesmo Painel Praticamente Ele tem aí O GPS Aqui ainda No painel Bem bacana Mas enfim Ele está no preto Brilhante Também Tá Preto Brilhante Aqui você tem O porta-luva Com iluminação Mas ele não tem A nível de piso Então se deixar Dez de uma vez Na mão Bom Iluminação interna Com lâmpadas amarelas No quebra-sol Também temos Espelho E iluminação Tá E aqui também Espelho E iluminação Bom A ultimídia pessoal Ela já é a VW Play Né É a nova multimídia Sobre o GPS embarcado Não tem Tá Tem que iniciar A sessão Aí Com a questão Do Como é que diz Do Android Auto A Apple CarPlay Temos aqui Questão De conexão De telefone Você encontra ainda Questão Sintonia de rádio Voltando aqui Voltando Nós temos aqui A questão de conexão Também de telefone O Apple CarPlay E o Android Auto Tá Em configurações Nós temos aqui Configuração de sistema Do carro De mídia De apps De notificações Do carro Como no todo O porta-malo Agora ele abre aqui Tá Se eu pressiono aqui Ele abre o porta-malo Lá atrás Certo Bom Qualidade de câmera de ré Vamos lá Vou engratar aqui A câmera de ré E aqui nós temos A câmera Inclusive ele faz aí Toda a questão Do ângulo Entre aspas Do 360 graus Nessa Ter linha aqui do lado Tá Não temos Linhas dinâmicas Ou seja Eu estou fazendo O giro do volante E você percebe Que não temos aí A questão das linhas Dinâmicas Então não tem essa questão Também Certo Bom Ah E assim Quando você coloca Aqui no N No P Vou botar no P Agora Ele acende A luzinha Fica mais Indistável Certo Bom pessoal Essa aqui é mais Tente em frente A parte interna Desse carro Como todo Todo mundo Juntou para você Para o próximo Vídeo no canal Bom pessoal Você acabou de ver Aqueles detalhes Tá Volkswagen Virtus Tá Exclusive Esse aqui Já é o 2024 Nós gravamos Um aí Recentemente Isso tinha Acho que uns Dois meses Atrás Mas era o 23 Ainda Se vocês Terem o seu Por esse modelo Qualquer modelo Da linha Volkswagen Entra para o pessoal Da Distrive Esse formato Da Distrive Você vai encontrar Na descrição Aqui abaixo Se inscreva Se você não Fora no canal Ative o sino Para as notificações Deixe o seu like Seus comentários Como um todo E é isso pessoal Vou ficando por aqui Tá Fico todos com Deus Aquele abraço Agradeço a cada um De vocês E tchau Obrigado